Chegamos ao último dia do mês de julho de 2022 E nesse quadro, o Jogando Videogame Normalmente como Pessoas Comuns 41, rapaz, já foram 41 meses E eu tô aqui, borracha, cê é maluco Mais uma vez mostrando a coleção pra vocês aqui E esse quadro, pra quem é novo aqui no canal Ele é um resumo das nossas atividades do mês O que a gente fez, o que a gente deixou de fazer Quais foram os jogos que a gente jogou Os itens novos que a gente adquiriu Bom, item novo de Mega Drive não foi nenhum Porque tá meio difícil pra achar Eu coloquei aqui a Sagrada Armadura Divina do colecionador No quarto aqui, enfeitando Desde o tênis, que também é personalizado Até, nossa, não dá nada, fio É que às vezes é ruim Mais uma vez, eu falei que eu ia arrumar esse cantinho E acabou que eu não consegui arrumar Tá aqui os quatro consoles aqui Que eu ganhei do borracha de lá da França Hashtag salve ano, tamo junto aí Né, esse mês aí Foi um mês aí de muitas lutas, muitas batalhas Joguinho de IU, que a galera vem perguntando Não consegui nenhum Travei com 100 jogos E tô vendendo uma parte da minha coleção aqui Esse daqui eu vou postar no Facebook Na verdade, não sei quando você assistiu esse vídeo Então já tá postado no Facebook E os precinho é só precinho de mercado livre Precinho de metaverso Mas colecionador, fala pra gente O que mudou nesse mês? Cara, esse mês a gente fazendo aquele resumo do canal Meu cabelo ainda continua daquele jeito É, cara, isso é louco Pensa num cabelo com um estado de nervo É, mas tem rabinho também Mas é ruim, que eu não consigo ver Mas não dá nada E esse mês de julho de 2022 Foi um mês de muita correria Foi um mês de poucos vídeos Teve acho que mais de 20 vídeos Mas eu já falo que é pouco Que a média geralmente é uns 35, 30 vídeos editados, né E mais as lives Foi um mês que, né Teve dias aí que eu não fiz live Não fiz, não gravei vídeo Não tava bem, né, psicologicamente E deu uma desanimada também Muita gente viu aí os últimos vídeos aí do canal Né, tem dias que Tem dias que a gente tá bem Tem dias que a gente não tá bem Né, e a gente vai levando a vida, né Mostrando um pouquinho dessa alegria Tem um joguinho aqui que eu queria destacar ele Né, que eu comecei a jogar ele E eu vou trazer uma live dele aqui pro canal Que é esse aqui, ó O Toy Jane Yard Mano, esse jogo Pensa num jogo que Eu acho ele muito legal Só que eu acho ele difícil pra caramba, mano Já mostrando pra vocês aqui, ó Deixa eu tirar aqui Deixa eu sair da sala Mostrando aqui, ó O nosso Xbox clássico Ele tá aqui Que colecionador, por que ele tá aberto? Mano, eu vou colocar Um HD de 2 teras nele É, pai Vai ser missão, hein Missão dada e missão cumprida Ele tá ali Tá com o cabo amarelo ali Pra fazer o... A transferência, né Carcaça dele aqui, ó As coisas tudo no chão E... O que mais? Aqui, ó Tá um outro HD Que eu fiz o teste Esse aqui é de 40 gigas Esse aqui é um HD de 2 teras dele Esse aqui é de 2 teras esse HD E eu tô aguardando um cabo Que vai chegar Que é um adaptador Que eu tive que comprar esse adaptador Pra colocar esse HD Que é de salta pra IDE Alguma coisa assim E aí eu tenho a DOC Também a DOC Eu já tenho faz anos já Mas ela que faz esse esquema E também dá pra fazer via cabo Eu não sei qual que vai ser o mais rápido Mas eu vou fazer Acho que via cabo mesmo Um abraço aí pro Fábio Lemos Que tá me ajudando aí Pro Carlos Henrique De Rio de Janeiro lá Rio de Janeiro não Do Fortaleza lá Calcaia Que 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 Também tá dando a força Um suporte aí pra gente E vai demorar pra me baixar Colecionador E o canal Todo mês você faz aí Comemoração de mil e mil inscritos Cara É Ali tá a nossa Nossa tabela Esse mês Confesso pra vocês aqui Que Deu errado nas missões Já tem uns meses Já que eu tô falhando Né E eu até parei de anotar aqui Trinta e um mil Duzentos e alguma coisa Nós estamos com Trinta e um mil Duzentos e noventa e cinco Daqui pra cá Né Que hoje é o último dia Só teve noventa Novos inscritos Caiu muito o rendimento Do canal Só pra você ter ideia A gente conseguiu Trezentos e quase Trezentos e cinquenta Inscritos novos Aqui no canal Né Geralmente era mil e duzentos Mil Então aqui no youtube Meio que a plataforma Né Não tá ajudando muito não As visualizações Caíram também Teve alguns dias também Que eu deixei de postar Mas esse aqui Resumindo Foi o pior mês Do ano inteiro Desse ano E do ano passado Né Em termos de crescimento Aqui é o meus pulos de corda Comecei com cinquenta e cinco Parei aqui com Sessenta e dois Sete mil pulos Né Correcionador O que que a gente vai jogar É Todo mês Eu Eu mostro um joguinho novo Né Como o nome do quadro Já diz Jogando videogame normalmente Como pessoas comuns Tem um joguinho aqui Que eu vou trazer um vídeo Mais elaborado dele Né Mas esse Esse vídeo em questão Eu achei ele muito Esse jogo em questão Eu achei muito foda Que é um mega guitarrista Esse mega guitarrista aqui Pai Esse é diferenciado Esse é o do Dom Gondê Né Peço pra você que tá acompanhando Se inscrever no canal Porque sessenta e dois por cento Das pessoas que me acompanham São inscritas do canal Deixa seu like aí Fortalece Correcionador Que jogo Opa Ah já tava Né Esse aqui é o Everdrive Perfeito do colecionador Cartão de quinhentos e doze gigas Com toda a existência De Mega Drive Todo o FUN 7 De Sega CD E MSUs que existem Né E Bora mostrar aqui ó O mega guitarrista Do Mega Drive Né Esse mega guitarrista É um joguinho independente Tá Soltaram a Rons Créditos Para o Paulo Linhares Mateus Acho que alguma coisa E apertou sozinho E foi Né Vamos colocar aqui ó É Street of Rage Só pra vocês terem uma noção Aqui do Cadê o som? Nossa O negócio já começa O negócio já vai rapidão mano Os caras meio que fizeram Guitar Hero Pra Mega Drive Eu achei muito legal essa versão Porque É É É É um jogo inédito pra Mega Drive Né A gente tem o Guitar Idol Que foi o que a Tectoy fez Né Só que ali é um outro processador Né mano Aqui é não Aqui é o Mega Drive Mesmo raiz Eu acho que nem existe Um outro jogo Nesse padrão aqui Esse jogo aqui Ele tá em fase de construção Né Os produtores são independentes Coração, né Onde eu baixo a ROM? Onde você vai baixar a ROM? Eu não sei Eu sei que já acabou aqui ó Placar 123 É É tipo o excesso de erro né Mas se eu achar a página deles Eu vou colocar aqui ó Giller Training Né A música do Giller Mano É Ficou Ficou muito louco O trabalho dos caras aqui Mano Pensa numa música legal Mega guitarrista do Mega Drive Mano Achei bem legal Pontos positivos e negativos Nesse jogo É Acredito eu que seja Uma demo tá Que os caras podem adicionar mais coisa A música ficou muito legal Tá Inclusive tem músicas de De Playstation 1 aqui também Tem Zelda Tem Castlevânia Ficou bem legal Eu Se eu fosse fazer uma sugestão Pros criadores Eu sugeria fazer igual O Guitar Idol Né Do Mega Drive 4 Dá pra você apertar botão Colocando pra trás E pra baixo Seria interessante também Pra jogar aqui Eu tenho que jogar Apertando aqui ó E é meio que desconfortante Pra Algumas pessoas Né Mas você fala Ah colecionador Você tá botando defeito? Não Tô dando uma sugestão E eu acho que é até interessante É tipo A pessoa mesmo poder mapear Ou então ela joga assim ABC Ou então Ela pode Tipo Em configurações Configurar pros direcionais Né Não sei Né Cada caso é um caso Eu achei bem interessante Esse jogo aqui A A engine dele Mano É porque vocês não viram A música do Top Gear Mano A música do Top Gear Parece que você tá dentro do carro Mano Você é doido Esse mês aqui É Foi um mês pra mim Que foi um mês de muita frustração Né Fiquei bem sozinho Bem 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 triste Com algumas coisas que aconteciam Né Aí tem uma galera Até que fala Sem um colecionador Mas você tá falando demais Isso aí Não porque Sabe qual que é interessante? Eu aprendi uma coisa A gente que é youtuber A gente tem que falar A gente tem que pôr pra fora Tem que falar Porque se você ficar dormindo com isso Pensando nisso todo dia Não Pelo menos você já grava um vídeo Desabafa Já fica mais calmo Sabe Se você gosta de ficar dormindo Com problema Não dá certo Ah cara Eu tô falando pra vocês Jogo bem legal Gostei demais É Esse mês Um dos melhores dias do mês Aqui pra mim Foi o O encontro patrocinado Né Que foi um encontro patrocinado Pelo Borrache De lá da França E cara Foi sensacional Isso aí é louco E Mano Foi muito louco Agradecer o Borrache De lá da França Mais uma vez Que fortaleceu a gente Presenteou a gente Com quatro videogames Quem é membro do canal Já sabe disso Quem acompanha a gente Quem acompanha a gente No Discord O link tá na descrição Também já sabe disso E eu queria finalizar Mostrando Essa versão Que eu estou Hackeando Eu mesmo É uma MD+, De Mega Drive Eu acho que é essa daqui Né Eu mano Tá ficando muito louco Pai Cadê Que maravilhas Que você vai me mostrar O que tem de super nele O Rio tá na abertura No último jogo Tinha dois lutadores Estrangeiros aleatórios Essa parte também é super Que cores lindas Tá bonitão Rio Aí está o Ratugue Super 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 Street Fighter 2 Né E o Charlie Está aqui Mano Ficou muito louco Essa do 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 Super Street Fighter 2 New Challenge É bem simples isso Eu só peguei a música inicial E coloquei essa voz Do High School Girl Acho que é assim O nome da série Né E aí eu estou modificando Ela aos pouquinhos Colocando Fazendo algumas modificações Né Mas o meu projeto Para esse próximo mês Aí de agosto É fazer o HD De dois teras Do Xbox clássico Se vai dar certo Eu não sei Eu sei que eu já fiz O HD de dois teras Do Playstation 2 E É só emoção Pai É E é isso Né Acho que esse Jogando normalmente Foi rapidinho A edição de número 41 Né Foi um mês aí De muita jogatina Salvei Sonic Origins 1 e 2 Salvei também Segoku 3 Salvei Koffe 9 e 8 Salvei alguns joguinhos Né Salvei Sparked Rocket Knight Rocket Knight Adventure Que eu nunca tinha salvado Então foi uma experiência Para mim Que foi muito legal Né O Rocket Knight Adventure 1 O 2 Eu não consegui salvar Achei muito tenso Muito enjoativo As telas Né Apesar de ser um jogão clássico Um jogão lindo demais Né E graças a Deus Né Não foi tudo do jeito que eu queria Mas Deus me deu tudo o que eu precisava Queria agradecer Toda a galera que está me acompanhando Aí Está me dando essa força aí Né Sobre os cartuchos de Mega Alguns índices da coleção Então já comecei a vender E a situação vai melhorar Né Sobre a mota As mutas ainda estão ali ainda Quem me acompanha no Instagram Sabe né E É isso Agradecer mais uma vez Obrigado Assiste os últimos vídeos do canal Eu vou ficando por aqui Deus abençoe a vida de cada um É nóis galera Tamo junto Uhul